Imagina toda a tua família assassinada pelos invasores da tua terra. O povo indígena sempre foi bem acolhido e bem representado no heavy metal. Essa daqui é uma das bandas indígenas de metal do Brasil. O Atrex vem falando desde os anos 80 na música Indians, ela começa exatamente assim. Nós todos enxergamos em preto e branco quando se trata da luta dos outros. Isso é um trocadilho porque preto e branco pode querer dizer que tu não consegue enxergar fora da caixa. Mas também significa que, de todas as cores, a mais ignorada é dos indígenas. A gente teve um genocídio de povos originários no Brasil. Com números comparáveis ao do holocausto. Mas a mídia pouco fala disso. É aí que entram as artes, entre elas o heavy metal, pra nos conscientizar. E aí E aí